É botar, igê, igê, vai filha Minha mãe me deu uma turra, fui parar no Tietê Alô, alô, o galo já cantou Amarelo, amarelo, fui parar no cemitério Roxo, roxo, fui parar dentro do posto Muito bem Lá vem o pato, patati, patacola Quém, quém O pato O pato? Esse é o piu-piu Piu-piu-piu Qual a outra música que a gente canta, filha? Aquela Aquela Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta de mim é ela sou eu Tchim, tchim, tchim Quem bate aí sou eu Minha senhora, o pintor de Jundiaí Pode entrar Verde, muito bem E se sentar Ovo Ovo, isso mesmo Lá em cima Quero tudo bem pintado Só para as mocinhas O...